O anúncio nesta sexta-feira de um novo aumento no combustível pela Petrobras não pegou os brasileiros de surpresa O reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel vai entrar em vigor no sábado De acordo com a Agência Brasil, a Petrobras afirmou em nota que a correção nos valores busca alcançar o equilíbrio dos preços com o mercado global Ah, é fora de controle, não adianta a gente estar pedindo ao governo A gente sempre pede para baixar coisa, mas eles nunca olham o lado das pessoas que trabalham, é sempre o lado deles Então a gente tem que fazer protesto e coisa, mas sempre vai ser o que eles falarem e a gente vai ter que acatar com isso A gente abaixa mais do que é, né? Oito reais, tá? Pô, um absurdo No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a política de preços da Petrobras e citou a possibilidade de uma greve de caminhoneiros O anúncio do reajuste nas bombas de combustíveis e o clima político foram sentidos na Bolsa de Valores de São Paulo Onde as ações da Petrobras fecharam em queda de 8% nesta sexta-feira Onde as ações da Petrobras fecharam em queda de 3% nesta sexta-feira